Eu passo a chamar agora o conjunto dos itens de 59 a 68, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a resolução normativa 468 de 2011. De forma que a decisão, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 3 de outubro. Inicialmente, questiono se alguém gostaria de fazer algum destaque, se quiser também, eu não vou atender não. Então, eu vou, na verdade, fazer uma exclusão de pauta, vou retirar o item 64 de pauta. Ah, então, retirar pode. Vou tirar de pauta. Mas, a opção diz que mesmo para isso tem que ler, né? Não, não, para tirar de pauta não. Bom, como ninguém quer fazer nenhum destaque, eu submeto a votação, aprovação, os itens, como é, 59 a 68, com exceção, então, do 64, né, que foi retirado. Ok. Conforme a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens. Então, ficam aprovados os itens de número 59 a 68, com exceção do 64, conforme a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet. Com esse item, nós fechamos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Boa noite. Que pena. Obrigado. Obrigado. E aí E aí